Aprenda o método fácil para ler e interpretar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse no curso Interpretação Bíblica Gênesis a Apocalipse. Link na descrição. No culto que nós fizemos com você aqui no Domingos, você se lembra quando eu falei do movimento de Deus de descer da montanha? Eu falei que aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, no momento em que mandou Moisés construir o santuário, ele repetiu no Novo Testamento, na vida de Jesus, quando nós lemos em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Agora, continuando sobre aquele princípio que eu estabeleci ali, nós vemos que a vida de Jesus, ela está assim tematizada no próprio ritual do santuário. Cristo agora, com o seu corpo, é o santuário de Deus novamente no meio do povo. É como se, vou falar algumas coisas, ver se vocês entendem, é como se Jesus repetisse o ritual do santuário de maneira biográfica. Agora, a vida de Jesus, a biografia de Jesus, era o ritual do santuário encarnado. Ou, dizendo a mesma coisa com outras palavras, é como se o santuário fosse um tipo de Jesus que haveria de vir no Novo Testamento. Cada detalhe do santuário aponta para Jesus, para um aspecto da vida dele, para algo do ensino dele e do seu ato maior de amor que foi dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Olha que interessante que quando a gente vai de João 1,14 para João capítulo 2, verso 21, nós vemos que Cristo fala do seu próprio corpo como sendo um santuário. Veja bem o que ele diz aqui, olha. Vou ler o verso 20 para fazer mais sentido. Os judeus responderam, esse santuário, falando do templo de Jerusalém, é claro, foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? O que Jesus falava da sua ressurreição? Então, aí o evangelista coloca esta nota, ele, Jesus, se referia, porém, ao santuário do seu corpo. Ou seja, no evangelho de João, o corpo de Cristo é corretamente, teologicamente chamado de santuário do corpo. E quando a gente vai para Hebreus capítulo 10, versículo 15, nós vemos a mesma verdade ali colocada. Hebreus capítulo 10, versículo 15, diz o seguinte a respeito do filho. Perdão, Hebreus 10, versículo 5. Hebreus 10, versículo 5. Por isto, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Ou seja, o corpo de Cristo é o mesmo santuário de Deus, agora, de maneira total, através do cumprimento do Novo Testamento. E quando a gente vai para o Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, nós temos uma aparente contradição na Bíblia, mas que é explicada por essa ideia do corpo de Cristo como sendo o santuário. Porque no capítulo 21, versículo 22, diz assim, não vi santuário na cidade, está falando da Nova Jerusalém. Mas espere um pouco, não vi santuário na cidade. Mas como diz que ele não viu o santuário na cidade, se no capítulo 21, versículo 3, diz assim, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ora, aparentemente, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, está repetindo aquela situação. do Êxodo, quando Deus falou, Moisés, me farão o santuário para que eu possa morar no meio deles. Já falei com vocês que o santuário é uma barraque, é uma tenda, mishkan, em hebraico, tabernáculo. E aqui no Apocalipse, a promessa é repetida. Eis o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus com os seres humanos. E Deus habitará com eles. Tudo bem. Mas quando vamos ao verso 22, João diz que olhou e não viu o santuário na cidade. Se não há santuário na cidade santa, como é que no início do capítulo diz, eis o tabernáculo, o santuário de Deus com os homens? A continuação do verso 22 nos dá a resposta. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, Cristo permanecerá por toda a eternidade preso, retido a um corpo humano. O corpo de Cristo será o santuário eterno de Deus em meio aos remidos nas ruas da Nova Jerusalém. Agora, desse santuário que é o corpo de Cristo para o santuário do Antigo Testamento, como é que isso aqui seria o Evangelho em miniatura? Você sabe, nós podemos falar de várias fases dos santuários de Deus. Você tem um momento em que o povo tinha um tabernáculo móvel no deserto, que o povo montava e desmontava. Depois, na época de Salomão, Deus mandou que Salomão, na verdade Davi fez a planta, mas Salomão que executou, construísse um templo no alto do Monte Moriá, provavelmente ali no Monte Moriá, que seria em Jerusalém. E depois esse templo foi destruído pelos Babilônios e foi reconstruído na época de Zorobabel e depois aumentado na época de Herodes, que é o segundo templo. Então nós podemos falar de três templos. O santuário em forma de tenda, depois o templo de Salomão e o templo de Zorobabel, ou templo de Herodes, como alguns preferem chamá-lo, o segundo templo. Agora, em todos esses três edifícios, o ritual apontava para a vinda de Cristo. Era o evangelho em miniatura, como eu acabei de falar. Aqui no pátio, onde a vítima era sacrificada, representava justamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A segunda parte, que é a parte do lugar santo, é quando Cristo entra na presença de Deus Pai, levando consigo o seu sangue e a oferta pelo pecado. E o lugar santíssimo é quando Jesus muda de fase no Santuário Celestial, agora passando numa nova era de juízo, de investigação de todos nós, a última era, aliás, que antecede a sua vinda a esse mundo. Agora, já que tudo isso significa o evangelho, um bom exercício que podemos fazer é tentar descobrir no Santuário que elementos apontavam para Cristo. Eu quero convidar vocês a fazer esse exercício agora. Você vai pedir o pessoal de casa aí, para tentar olhar o livro de Êxodo, o livro de Levítico, e olhar o ritual do Santuário, e alguns pegarem até, aqueles que conhecem mais, quais são os elementos do Santuário que você identifica? Olha, isso aqui está apontando para a cruz. Quer que eu dê alguns exemplos para facilitar? Muito bem. O sacerdote trazia o cordeiro e ele degolava o cordeiro. E aquele cordeiro era morto no lugar do pecador que ficava lá fora. Você se lembra disso? Muito bem. No Novo Testamento, João Batista, ao ver Jesus vindo às margens do Rio Jordão para ser batizado, usado pelo Espírito Santo de Deus, apontou para Jesus e disse Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui eu tenho um exemplo. Aquele cordeiro que era sacrificado todos os dias apontava para Jesus que haveria de vir. Quer outro exemplo? Quando uma pessoa, na época do Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento também, estava em grande tristeza, grande angústia, ele rasgava suas vestes, especialmente quando ele ouvia uma notícia de morte. Aliás, não é só nos tempos da Bíblia, não. Até hoje, alguns judeus de cultura bem judaica mesmo, quando eles recebem uma notícia que alguém da família morreu, um parente morreu, a primeira coisa que ele faz é rasgar uma parte da sua camisa. Ele está com a camisa e ele rasga. Ele fica com aquela camisa rasgada durante vários dias para demonstrar o seu luto. A sua veste é rasgada. Quando alguém estava com muita angústia, ele rasgava as suas vestes. O luto fazia a pessoa rasgar as vestes. E o que aconteceu com a cortina do santuário no dia em que Jesus foi morto? O véu do santuário se rasgou de alto abaixo. É como se o próprio Deus rasgasse as suas vestes de luto pela morte de seu filho Jesus na cruz do Calvário. É Deus rasgando as suas vestes. Por isso que o santuário rasga a coluna, a cortina. E ao mesmo tempo que aquela cortina é rasgada, é demonstrado que o santuário perdeu agora a sua vitalidade, a sua importância, porque todo o processo agora é transferido para o santuário celestial. Bom, eu dei dois exemplos para você aqui. O cordeiro, que lembra Jesus no batismo, mas o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cortina rasgada, que permite entrarmos com a intrepidez diante de Deus e ao mesmo tempo demonstra o luto de Deus Pai pela morte do Filho. Mas há outros elementos também. Procure aí os detalhes. A cor das cortinas, o dia da expiação, a roupa do sacerdote. O que cada um desses detalhes podem nos revelar a respeito da vida de Jesus e do Evangelho? E então, vamos enxergar no santuário o Evangelho em miniatura? Eu desafio você agora a fazer esse exercício com todo mundo na sua casa. E depois vocês vão orar para buscarem juntos a presença do Espírito Santo constantemente na vida de cada um de vocês quando terminar esse culto em família. E amanhã nós voltaremos para mais uma reflexão sobre o amor de Deus e o Evangelho através da doutrina do santuário. Olá amigos do canal, Peter Jordan vai te ensinar a construir um verdadeiro império no YouTube com as mesmas oito fórmulas que fizeram sair de um estado de pobreza para viver uma vida extraordinária através do YouTube. Esse maior e mais completo ebook do Peter Jordan. Ei Nerd. Ensinando o passo a passo de como ser um youtuber de sucesso e conseguir monetizar dentro da plataforma. No ebook Youtuber Milionário você irá aprender como monetizar seu canal e ganhar dinheiro de várias formas utilizando a maior plataforma de vídeos do mundo. O link está na descrição.